Pessoal, beleza? Então aí ó, a gente tá com o CRV na estrada aqui Pessoal, é o seguinte, tem um vídeo que eu mostro Esse câmbio E falando bem desse câmbio Ele tá desmontado na bancada lá, vocês podem ver também Mas a gente finalizou agora, a gente fez esse câmbio Mas por que a gente fez? Mostra ali, Vitor Olha lá, o carro tem 200 e... 270 mil rodado, né? 275 mil rodado Por isso que a gente fez Mas cara, câmbio muito bom, viu? A gente tá fazendo um test drive aqui, né? Na estrada E só pra passar pro cliente mesmo E eu tô só completando e falando pra vocês aí É um senhor câmbio, viu? Pensa num câmbio que não tem bucha Não tem bucha e não tem cinta Que é o que mais traz problema pros câmbios automáticos Beleza? Então, tipo assim, ele tá aqui testando Graças a Deus ficou muito bom Já era esperado de ficar bom, né? Eu mandei o conversor de torque, pessoal Pra vocês terem uma ideia Apenas limpeza Não precisou de fazer nada Porque é muito bom também o conversor de torque da Honda Os câmbios em geral da Honda, né? Esses de 4 marchas também, dos Honda Civic e tal Muito bom também esses câmbios Os mais novos um pouquinho Daná pra dar entupimento no filtro Porque o filtro é pequeno Mas esse aqui, show de bola O filtro é bem grão Fio de plástico, bem grande E a gente tá aqui testando na estrada Só mesmo pra poder limpar o carro e entregar pro cliente Mas tá muito filé o câmbio Tá trabalhando direitinho Passada de marcha Redução Pressão boa A gente colocou um óleo de ótima qualidade Também, um óleo bom aí E só tô aqui testando pra mostrar pra vocês Graças a Deus, ó Mais um serviço concluído aí E a gente só tá dando uma volta aqui De uns 30 quilômetros Pra fazer uma boa adaptação no sistema aí também E passar pro cliente Mas é serviço garantido Luz nenhuma acesa aqui no painel Show de bola Não tem nada que possa vir da BO E... Muito bom Essa carreta trabalhando nós aqui Toda propulsada, né, velho? É carreta do caramba O que que acontece? Mas é isso aí, pessoal Se vocês têm intenção de comprar Esses carros aí, ó Cara, pode comprar sem medo Porque é bom Agora, eu não vou aconselhar você comprar um carro com 270 mil Que a gente teve mexendo o câmbio 270 mil Mas é muita quilometragem rodada Em outros carros não vai isso Entendeu? Então é isso aí, pessoal Ó, só mostrando pra vocês É... O carro finalizado Funcionando 100% E a gente vai entregar pro cliente É muito bom esse câmbio, viu? Quem querer comprar esse carro aí Tem que ter medo do câmbio, não Agora, veja bem Comprar com 100 mil 130 mil, 150 mil Pra trás Se você comprar com 270 mil Você vai ter que mexer Não é possível, né? Aí não tem jeito Tranquilo? Mas é isso aí, ó Fica na paz Inscreve no canal Dá um like aí Se for possível Dá um like E vocês veem o outro vídeo também lá Onde eu mostro esse câmbio aí Vou deixar alguns trechos, né? Do outro vídeo Nesse vídeo agora Só pra vocês terem ideia Do que eu tô falando Mas a gente abriu esse câmbio todo E deu uma reparada nele por dentro Tranquilo? Ficou um serviço bem barato O câmbio não tinha tanta coisa estragada Mas é isso aí Show de bola Passei pra vocês Fica na paz Dá um like no vídeo aí Pode comprar Sem medo Beleza, pessoal? Mas é isso aí, ó Passei pra vocês sobre esse câmbio Que ele é maravilhoso A gente vai trocar todo o material Peguei os discos aqui Só pra mostrar Mas o resto do material tá ali Vou fazer tudo, né? Trocar todas as vedações E vou trocar todos os conjuntos também Por mais que quem queimou Foi sem esse pacote Eu já comprei os discos todo mesmo Tá tudo ali Vou trocar aqui Trocar aqui, ali Trocar aqui também Simples assim Baratíssimo Vai ficar super barato Pra poder fazer esse câmbio É um câmbio gigante Mas não estraga tanta coisa O corpo de válvula dele Funciona Nossa, é perfeito o corpo de válvula Não tem BO no corpo de válvula Entendeu? Não dá BO também, na verdade Então, é isso aí Aqui, pessoal Vou mostrar pra vocês Um negócio interessante aqui, ó Tá vendo esse localzinho aqui, ó Seria pra colocar o 4x4 O cara vai enfiar um eixo aqui, né? Vai enfiar um eixo aqui Com mais uma engrenagem Ele não tem É selado Esse carro não tem o 4x4 Mas essa caixa Ela já tem esse lugar aqui De botar o 4x4 Legal, né? Bem legal isso aí Mas tranquilo, pessoal Mostrei pra vocês Eu tinha que mostrar E falar que o câmbio é bom Por isso que eu mostrei Dá pelo menos um like aí, né? No vídeo Se for possível pra você E inscreve no canal Eu vou mostrar depois Esse carro funcionando pra vocês 100% E vai trocar aqui, galera Micharia É jogo de junta, né? Que vem com todas as vedações Aqui no Solenoid também Troca as vedações deles Os anéis O-ring Aqui troca os anéis O-ring Troca tudo Vou trocar pistão, pessoal Ó Vou trocar pistão Vou trocar pistão Não pode deixar sem trocar os pistão, viu? Ele usa pistão assim, ó Diferente do Honda mais velho Tem que trocar esses pistão Vou trocar esses pistão também Pra ficar bom, garantido Porque é muito trabalhoso Ele não pode tirar isso de volta do carro, não Deus me livre É muito trabalhoso, entendeu? Botar filtro zero, né? E é isso aí, pessoal Inscreva no canal Dá um like aí Tenta ajudar nós De lá que nós te ajudamos de carro Falou Fica na paz E Deus abençoe vocês